O Sangue de Jesus O Sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei, louvores ao meu Rei Ao meu Senhor Jesus que me salvou Se começamos a orar, esse templo treme Se começamos a orar, falaremos línguas Ele as orou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Ele as orou, e o fogo desceu Josué orou, e o sol parou Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa suportar Os demônios saem, a doença vai O anjo do Senhor vai operar Os demônios saem, a doença vai O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vai operar O anjo do Senhor vem operar O anjo do Senhor vai operar